Bora, torcida tricolor! Aí, reforço, já sabe quem é um adversário direto, né? Para esse primeiro mata-mata, o Floresta, o Floresta de Leston Júnior. Leston Júnior conhece muito bem essa equipe, né? Sabe aí os prós e os contras que o Santa Cruz vai encontrar na partida, né? Então é focar agora, sabendo quem é o adversário, é focar nos treinamentos, é focar em busca dessa vitória. O Santa Cruz não pode deixar escapar essa classificação, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma, o Santa Cruz tem que ir em busca de todo jeito dessa classificação. O Floresta vive a transição também, né? Depois da saída do Leston Júnior, vem tendo mudança lá no time, me inventei mudança de estilo de jogo, mas é por aí. Tem que ir em busca do resultado. Os recém-contratados aí, o Marco Martins, celebra muito a chegada ao Santa Cruz, né? A volta, o retorno dele, já que ele esteve aqui em 2019, com o próprio Leston Júnior. O zagueiro também, o Maurílio, Maurido, chutão, é bola pro mato, tem que ir na raça mesmo, né? Não pode estar brincando, né? E principalmente numa partida dessa, uma partida que vai ajudar e muito o futuro do Santa Cruz no Norteção de 2022 e na temporada de 2022, pelo recurso que essa competição vai deixar os cofres do Santa Cruz. No vídeo passado a gente falou, quem sabe o Santa Cruz brigar pelo título aí do Pernambucano, um torcedor brincou título, você falou título? Sim, o Santa Cruz é um time grande, o Santa Cruz sempre, quando entra nas competições, é pra ser campeão. E principalmente no Pernambucano, né? Principalmente no Campeonato Pernambucano, onde tem a tradição, onde tem a mística da camisa, né? O Santa Cruz pode estar com um time qualquer que ele vai enfrentar os clássicos de igual pra igual, buscar o resultado, não ser a covarda. Isso é o estilo de jogo do Santa Cruz, é o estilo de jogo do Leston Júnior. Então, a gente não vê como surpresa, não, caso o Santa Cruz monte aí um elenco e seja campeão pernambucano. Sem problema nenhum, não é zebra, não. A gente já viu o Santa Cruz ser campeão pernambucano em cima do Sport disputando a Série A e o Santa Cruz na Série C, na Série D, passeando aí nessas séries, né? Mas a gente tem que estar focado agora nesse jogo do Floresta. O Santa tem que virar a chave mesmo, montar aí o que tenha de melhor pra conseguir esse resultado. Disse que ainda falta um meia, né? Um meia que vem ajudar aí o Santa Cruz a conseguir esse trunfo, né? O jogo ontem foi um jogo pra frente, o 13 não aguentou o Floresta nos seus domínios, né? E a partida terminou 3x1 pro Floresta. Então, é entrar com o pé direito, é entrar focado na semana, né? O jogo já tá aí, bem próximo e buscar o resultado. É isso, torcida Tricolor, tamo aqui, né? Curta, compartilha, manda aí pro grupo do WhatsApp, se inscreve no canal. Sexta-feira a gente vem por aqui com a escalação aí que o Leste deve estar montando pra esse atual time do Santa Cruz. A gente sabe de uma coisa, trabalhar, ele tá trabalhando muito, né? As contratações chegaram, tão indo a campo. Agora, é focar nessa vitória, é buscar o resultado em cima do Floresta. De qualquer maneira, né? Seja no chutão, seja na técnica, mas tem que suar, né? Se der errado, por falta de trabalho aqui não vai ser. Então, é isso. Se inscreve, curta, compartilha, o canal tá crescendo. E sexta-feira a gente tá por aqui. Um abraço a todos.